O que é a pesca? Importa hoje mais de 70% do que consumimos. Não obstante, o setor resiste, mantendo o seu potencial, para isso contribuindo de uma forma determinante a luta e empenhamento dos pescadores, organizados em torno dos seus sindicatos e das suas associações, na defesa dos seus interesses e do setor. A política comum de pesca, não sendo a exclusiva responsável pela situação atual das pescas nacionais, tem constituído um elemento central do ataque a que o setor tem estado sujeito. Contra ela e apesar dela, têm-se levantado os pescadores. Contra ela e apesar dela, temos mantido uma intervenção consequente, tanto no plano nacional como no plano do Parlamento Europeu, onde mantemos uma luta constante na defesa dos interesses dos nossos pescadores e das pescas nacionais e, em particular, da pequena pesca. Não se tendo conseguido, por enquanto, concretizar uma completa retura com a política que nos tem sido imposta pela União Europeia, a verdade é que a nossa intervenção no Parlamento Europeu tem-se revelado de uma extrema importância para a defesa dos interesses nacionais. Mantendo uma estreita ligação com os nossos pescadores e com as comunidades pescatórias em Portugal, que em geral caracteriza a nossa intervenção, temos obtido, no Parlamento Europeu, importantes resultados, dentre os quais nos permitimos destacar os relativos a questões relacionadas com o acesso e a gestão dos recursos, mantendo-se a reserva das 12 milhas para os pescadores nacionais, a colocação numa primeira linha de debate e preocupação da realidade e necessidades da pequena pesca e, mais recentemente, no âmbito da discussão da reforma da política de mundo de pesca, a obtenção de um significativo recuo na anunciada intenção de tornar obrigatória, em todo o espaço marítimo europeu, a introdução de um chamado sistema de concessões de pesca transferíveis que se traduziria numa verdadeira privatização dos mares e dos direitos de pescar. Entretanto, reconhecendo a importância da intervenção no Parlamento Europeu e na Assembleia da República, é a luta dos pescadores que determinará a possibilidade de continuidade do setor. Foi assim, por exemplo, na luta pela revogação do Código Contributivo da Segurança Social, em 2011, quando se realizaram manifestações e concentrações, entre outras em Esposende, em Faro e em Lisboa. Neste último caso, com a realização de um desfile de protesto no mar, que reuniu cerca de duas centenas de embarcações e de uma concentração na Assembleia da República, que reuniu pescadores de todo o país. Uma luta que resultou, conseguindo-se a revogação do Código Contributivo, recolocando a questão dos descontos em lota para a segurança social, como era reivindicado pelo setor. Foi ainda assim, quando se conseguiu o apoio, praticamente a fundo perdido, para a compra dos novos coletes de salvamento insufláveis, tornados obrigatórios na pequena pesca, conforme era a nossa proposta. Medida que já terá contribuído, decorridos poucos meses, para salvar a vida de quase uma dezena de pescadores que sofreram acidentes, que muito provavelmente, nas condições anteriores, teriam sido fatais. Uma vida que fosse, e já teria valido a pena, a nossa luta pela melhoria das condições de segurança dos homens do mar. A melhoria das condições de segurança e de trabalho na pesca tem-se e mantém-se uma preocupação central na atividade que vamos desenvolvendo. É por isso que mantemos a exigência da melhoria das condições de segurança dos portos e portinhos, exigindo o seu desassureamento e a criação de melhores condições para a descarga do pescado em todo o país. E mantemos a exigência de intervenção na valorização do pescado na primeira venda e a diminuição dos custos dos fatores de produção, com destaque para o custo dos combustíveis, com medidas para melhorar o rendimento dos pescadores. As nossas propostas baseiam-se num profundo conhecimento. Procuramos sempre aprofundar das realidades concretas das pescas nacionais. Conhecimento que só é possível, desde logo, porque os comunistas estão lá, onde as coisas acontecem, fazem parte do próprio setor, mas também porque mantemos uma constante atividade, promovendo iniciativas, grandes e pequenas iniciativas, um pouco por todo o país, discutindo, debatendo, procurando as soluções. Termino, camaradas, com uma pequena referência à organização do setor. A realidade é que, não obstante as pequenas, mas significativas melhorias conseguidas na organização, no plano unitário, esta revela-se ainda insuficiente, havendo que continuar e porventura aprofundar o trabalho que tem sido feito. Mas é no reforço do Partido que haverá que trabalhar ainda com mais afinco, já que só assim podemos dar saltos qualitativos na capacidade de intervenção no setor. Temos dito que a pesca não é atrativa para os jovens, devido à dureza e hipnusidade da atividade e aos baixos rendimentos oferidos. Mas a verdade é que têm chegado ao setor novos profissionais, jovens e capazes, que já têm dado e darão continuidade à luta. E porque assim acontece, camaradas, podemos afirmar com segurança que a pesca tem futuro. Viva o Partido Comunista Português!